Oi gente, mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é 25 fatos sobre mim Tentei colocar coisas que eu acho que vocês não sabem sobre mim Tem coisas meio estranhas, mas então é isso Então ande pro vídeo, se inscreve no canal, dê seu joinha O joinha é super importante porque ele vai mostrar pro YouTube que você tá gostando E o YouTube vai recomendar pra outras pessoas Então é isso, vamos pro vídeo Então gente, ó, escrevi tudo nesse caderninho aqui pra mim não me perder, né Porque são 20 coisas, 25 coisas, né, e eu sou lerda Então é isso, ó, primeira coisa Eu tenho 19 anos, o ano que vem eu faço 20 Eu faço até dia 18 de abril Até aí tudo bem Número 2 Eu sou casada, eu casei esse ano, dia 14 de outubro Faz dois meses que eu sou casada, então Terceiro, gente, eu sou muito estressada Muito, muito, muito estressada Eu acordo de mau humor, eu tô com fome, eu fico de mau humor Só que caiu um copo, eu já fico nervosa, eu sou muito estressada Número 4 Eu amo, 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 amo filme de Natal Quem me segue no Instagram sabe Então se você não me segue, vai lá seguir que eu vou deixar aqui embaixo, ó Gente, todo dia eu posto um filme lá diferente Eu acho que da Netflix eu já zerei todos Eu sou apaixonada por filme de Natal Eu amo Natal, eu amo a época de Natal Eu amo tudo que eu amo Natal Número 5 Gente, esse Tenho até vergonha de falar Não que eu não faça, eu faço Mas, gente, eu morro Morro de medo de limpar o umbigo Não me perguntem por quê Gente, eu tenho muito medo de limpar o umbigo Por causa... É, não que, tipo, eu tenha medo Ah, desde criança sempre tive medo Não, eu peguei, tipo, meio que um trauma Não aconteceu nada comigo Mas uma pessoa... Então, não vem ao caso Mas eu tenho muito medo de limpar o umbigo Eu limpo Mas eu tenho muito medo, gente Muito medo mesmo Ó, número 6 O meu sonho é ser uma youtuber super famosa Não que, nossa, que tá aqui gravando vídeo Só pra ganhar dinheiro, só pra ser famosa Não, gente, eu gosto de gravar vídeo Eu gosto de tirar foto Só que o meu sonho é ser uma youtuber grande, sabe? No youtube Então Número 7 Eu sou cristã Eu pertenço uma igreja evangélica E ok Número 8 Eu tô sempre de chinelo Se você me vê no mercado Eu vou estar de chinelo Se você me vê no centro Eu vou estar de chinelo Se você me vê em qualquer lugar no shopping Eu vou estar de chinelo Não só chinelo Rasteirinho é chinelo Ou é rasteirinho ou é chinelo Número 9 Eu tenho pavor Pavor de furadeira Gente Quando o Danny tem que colocar cortina Ou ele vai colocar prateleira Tem que montar alguma coisa Eu tenho que ajudar ele Eu morro de medo, gente O pavor Eu tenho um pavor enorme O barulho da furadeira Nossa Eu tenho medo, sabe? Não gosto Eu fico lá só pela misericórdia Número 10 Eu odeio usar sapatilha Gente, eu não gosto Eu amo usar tênis Só que eu previ mil vezes Usar chinelo e rasteirinha Mas sapatilha não vai Parece que, sei lá Eu não consigo andar certo De sapatilha Antes Bem antes Eu até que eu gostava Mas agora eu não gosto Não que tipo assim Ah, se tiver Eu não uso Eu uso Mas é muito raro Eu não gosto Eu só naquele último caso Porque igual Teve um lugar que eu fui Que tinha que ser Usar sapatilha Aí eu fui Obrigado a usar sapatilha Pra ter noção Eu nem tenho sapatilha Número 11 Eu acho meu pé ridículo Eu não acho meu pé bonito Gente, ele é muito feio E eu sofri bullying por causa disso Não bullying das pessoas de fora Das pessoas da minha família mesmo Eu sofri bullying por causa disso Gente Era na brincadeira Mas eu acho que eu tomei um trauma No meu pé Antes eu não achava ele tão feio Aí se tantas pessoas ficam me zoando Não acho mais O Daniel fala que meu pé é ruim Gente Viu um negócio no Facebook Que fala assim Se ele viu o seu pé É com ele que você vai casar Que Viu o seu pé Tá ótimo Mas então Número 12 Eu sou muito sentimental Muito, muito sentimental Porque assim Se o Daniel falar alto comigo Eu tô chorando Se uma pessoa é Eu ver uma pessoa diferente comigo Eu tô chorando Porque eu sou muito observadora Então se eu ver Eu observar uma coisa Tipo Tem coisa que não é pra me observar Eu tô observando, né Mas eu sou muito sentimental Depois que eu casei Eu fiquei mais sentimental ainda Ó Número 3 O meu sonho Eu tenho muita vontade De morar no Rio de Janeiro Gente Eu acho a cidade linda Eu tenho muita vontade De conhecer Em nome de Jesus Em 2021 Eu vou conhecer o Rio de Janeiro Número 14 Eu sou antissocial Eu não tenho amigo Eu sou super antissocial Não que eu não converso com ninguém, né Tipo assim Só que amigo Eu não tenho Porque eu sou muito Eu sou uma pessoa muito ruim Pra fazer amizade Depois que a pessoa me conhece Eu já sou Não sou tímida mais Eu já converso bastante Ok Passou essa fase Mas eu Aquela fase De fazer amigo Não rola comigo Número 15 Eu sou muito sincera Muito sincera mesmo Às vezes É Eu não sei Eu não sou sincera Ao ponto de ser mal educada Tipo Se a pessoa perguntar pra mim Ah, merda Eu falo Entendeu Antes eu não falava E agora eu falo Então às vezes Eu não tenho muitos amigos Por causa disso Mas então Ó Tô meio perdida aqui, gente Número 16 Eu já fiz balé Eu acho que foi por uns dois meses Mas eu fiz E gente Nem queiram saber como foi Sim Desastre Mas então Eu já fiz balé E acho que Sabe quando você tem que fazer uma abertura? Nem sei como chama aquilo Deve ser abertura Sei lá Então Eu não consegui direito nenhum Aí o professor Ele veio Me abaixou com tudo Consegui fazer Mas doeu pra arregaçar Então eu saí Não fui mais Ó Número 17 Todo mundo que me segue no Instagram sabe Eu acho que aqui Eu já falei em algum vídeo Gente, eu amo Eu sou apaixonada por estrogonofe Se eu puder comer estrogonofe semana inteira Eu como Eu sou apaixonada Tipo Melhor comida da vida Número 18 Eu já fiz muay thai Gente, tipo Eu acho que eu fiz por uns 4 anos 3 anos Eu era apaixonada Tipo É um Acho que o esporte que eu mais gosto Tipo Eu gostava muito Aí eu saí E Em nome de Jesus Esse ano agora Eu vou voltar Eu e o Denner vamos fazer Então Vida fitness Esse ano Eu falei que ia ser Não foi, né? Mas assim Eu gosto muito Tipo De muay thai Muito mesmo Número 19 Essa é uma mania Eu peguei depois que eu casei E essa mania Eu durmo Tipo assim Eu deito pra dormir Eu e Denner Eu fico mexendo na orelha do Denner Eu só durmo se eu estiver mexendo na orelha do Denner Não que Ah, vou dormir mexendo na orelha Não Tipo assim Eu começo a mexer Fico mexendo Aí me dá um sono Começo a piscar já Aí eu viro pro canto Do meu lado Que eu só consigo dormir E durmo Eu só durmo mexendo na orelha do Denner Gente Isso foi depois de casar Não tinha mania assim Porque como que eu ia fazer em quem, né? Em mim mesmo Mas então Número 20 É 20? 20 20 Esse foi o Denner que falou Eu sou muito mão de vaca De acordo com o Denner Eu não gosto de gastar dinheiro Gente Tipo assim, ó Eu preciso Tô precisando de roupa Aí Eu e o Denner vamos no shopping Pra comprar uma roupa Vamos numa loja pra comprar uma roupa Porque eu tô precisando de roupa Chega lá Eu olho Eu experimento Aí quando veio Ah não, vamos não Vou gastar dinheiro Deixa pra lá Eu não gasto Tipo, eu sou muito assim Mas é Antes eu não era tanta Agora eu sou mais Mas Porque eu tenho que ser o freio do Denner, né? Mas então De acordo com o Denner Eu sou mão de vaca Ó Número 21 Eu sou perfeccionista Não é em tudo Mas eu sou Se uma rotina assim, ó Aqui na frente Tá minha televisão, né? Eu queria colocar uma prateleira Em cima da televisão E o rack embaixo Ok, tá aqui Só que se não ficasse do jeito que eu queria Já era, gente Eu começo a chorar Tipo, tenho que ficar do jeito que eu quero Se não ficar, eu já começo a chorar Fico estressada Enfim Número 22 Eu sou muito tímida Até conhecer a pessoa Pegar intimidade Eu sou muito tímida Tipo, eu não consigo falar em público Na escola Eu fazia o trabalho inteiro Pra não precisar Falar em público Acho que a única vez Que eu consegui apresentar um trabalho Que eu fiquei orgulhosa de mim Porque eu consegui falar tudo Que eu tinha que falar Consegui decorar Foi no último trabalho do ano Último trabalho E eu, tipo, tava muito animada Com aquele trabalho Então eu acho que foi por causa disso Mas eu não consigo falar em público Na igreja Quando alguém quer me dar uma oportunidade Gente Às vezes eu nem A maioria das vezes eu nem aceito Porque eu tenho muita vergonha Muita, muita, muita vergonha Tipo assim, ó É, não Eu tenho vergonha de falar em público Eu tenho vergonha de conhecer pessoas Eu tenho vergonha de estar numa loja E ter que pedir uma informação pro vendedor Eu tenho vergonha Agora Número 23 Tá acabando O meu sonho Não era Não era Tipo, pra mim era normal Mas agora, tipo Não é um sonho Mas eu quero muito Eu quero ser mãe Gente É, não agora Tipo, daqui uns 5 anos Faz 2 meses que eu tô casada Daqui uns 5 anos Eu quero ter filhos E eu quero ter 2 filhos Um homem, uma mulher e um casal O máximo É 3 crianças, né E eu quero Tipo assim Se eu tiver um homem e uma mulher E depois eu tiver outro Eu quero um homem e uma mulher Duas mulheres e um homem Entendeu? Mas é Eu já tenho nome Já tenho tudo Mas eu não conto Porque eu tenho medo dos outros roubarem Porque, gente 2020 foi o ano das gravidas Mas então Daqui uns 5 anos Eu quero ter filhos, né E eu não conto o nome Por causa disso Porque eu tenho medo dos outros roubarem o meu nome Mas então Número 24 Eu amo, tipo Eu tô paratinho Eu amo ficar olhando pro céu Eu tô parada Eu fico olhando pro céu É tipo Se você olhar no meu celular Eu vou trazer um vídeo Tudo que tem no meu celular Só tem foto do céu Gente, é muita foto do céu Tipo Eu amo tirar foto do céu E aqui na janela da minha cozinha Dá umas 6 horas Gente, tem o pôr do sol Perfeito Perfeito Então eu amo o céu Eu amo Deus Eu amo tudo que eu amo o céu Número 25 A última pergunta E eu só que não tenho Eu não escuto música Sem ser música gospel Eu não escuto pagode Eu não escuto Fã igreja Eu não escuto sertanejo Eu não escuto nada desse tipo de música Antes de eu ir pra igreja Eu escutava Eu amava pagode Eu amava sertanejo Só que agora eu já não escuto mais Por causa que Todo aquele que tem fã Eu não sei Não tô falando aqui É errado você escutar Mas eu não escuto Então gente, é isso O vídeo foi esse 25 coisas que vocês não sabiam sobre mim Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um vídeo bem rapidinho Mas eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixe seu joinha E até o próximo vídeo